Ernesto Bozano. Animismo ou Espiritismo? Conteúdo resumido. Concluo epilogando novamente as resultantes obtidas e o faço em forma de resposta à questão que me submeteu o Conselho Diretor do Congresso Espírita Internacional de Glasgow, Animismo ou Espiritismo? Qual dos dois explica o conjunto dos fatos? Respondo, nenhum, nenhum outro, pois que ambos são indispensáveis à explicação do conjunto dos fenômenos supranormais, cumprindo-se observe, a propósito, que eles são efeitos de uma causa única, o espírito humano que, quando se manifesta em momentos fugazes, durante a existência encarnada, determina os fenômenos anímicos e, quando se manifesta na condição de desencarnado no mundo dos vivos, determina os fenômenos espíritas. Decorre daí um importante ensinamento, que os fenômenos metapsíquicos, considerados em conjunto, a começar pela modestíssima tiptologia da trípode mediúnica e pelos estalidos no âmago da madeira, para terminar nas aparições dos vivos e nas materializações de fantasmas vitalizados inteligentes, podem ser fenômenos anímicos ou espíritas, conforme as circunstâncias. É racional, com efeito, supor-se que o que um espírito desencarnado pode realizar também deve podê-lo embora menos bem um espírito encarnado, sob a condição, porém, de que se ache em fase transitória de diminuição vital, fase que corresponde a um processo incipiente de desencarnação do espírito, sono fisiológico, sono sonobúlico, sono mediúnico, éstase, delíquio, narcose, coma. Segue-se que, em metapsíquica, faz-se necessário constantemente analisar, caso a caso, os fenômenos supranormais, antes de concluir a cerca da gênese anímica ou espírita de cada um, o que equivale a reconhecer que o erro mais grave em que pode cair um pesquisador é o de apressar-se a generalizar, estender a todo um grupo de fenômenos supranormais as conclusões legitimamente aplicáveis a um só episódio. E é esse o erro em que muito ameio de incorrem tanto os animistas totalitários como os espiritistas. Nos primeiros, porém, semelhante erro constitui regra sistemática, pois, se assim não fosse, eles não seriam animistas totalitários. Ernesto Bozzano. Prefácio. Devo, antes de tudo, informar o leitor acerca das origens e da natureza do presente livro, que não é uma obra nova, no verdadeiro sentido do termo, e que jamais tive ideia de escrever. Eis como se passaram as coisas. O Conselho Diretor do Congresso Espírito Internacional, de Glasgow, que se reuniu na primeira semana de setembro do corrente ano, 1937, me escreveu, convidando-me a dele participar pessoalmente, oferecendo o meu cargo honorífico de vice-presidente do mesmo Congresso e pedindo que eu enviasse um resumo da minha obra, em torno do tema, Animismo ou Espiritualismo, Wishes Plainst Facts. Animismo ou Espiritismo, qual dos dois explica o conjunto dos fatos? Formidável encargo, pois que se tratava de resumir a maior parte da minha obra de 40 anos. Mas, de súbito, o tema se me apresentou teoricamente muito importante. Aceitei então, sem hesitar, o convite e, como escasso era o tempo e vasta tarefa, pus-me a reunir todas as minhas publicações sobre o assunto, livros, monografias, opúsculos e artigos, lançando-me sem demora ao trabalho. Do resumo ficou excluída uma importante sessão da minha obra, porque o desenvolvimento do tema exigia que eu refutasse, baseando-me em fatos, a inefável objeção anti-espíritica segundo a qual, não se podendo assinar limites às faculdades supranormais da telepatia, da teranesia, da telestesia, também nunca será possível demonstrar-se experimentalmente e, portanto, cientificamente a existência e a sobrevivência do espírito humano. Como se sabe, essa gratuita objeção se refere exclusivamente aos casos de identificação espírita, baseada nos informes pessoais fornecidos pelos defuntos que se comunicam, casos que perderiam todo o valor demonstrativo, desde que resultasse fundada a referida objeção, por quanto, então, seriam explicáveis em massa, com os poderes da subconsciência, os quais chegariam a extrair os aludidos informes das subconsciências dos vivos que, embora distantes, houvessem conhecidos mencionados defuntos, telenesia. Nessas condições, se eu quisesse eliminar preventivamente toda a possibilidade de crítica às conclusões expostas no presente trabalho, necessário se fazia não levar em conta as minhas pesquisas sobre casos de identificação espírita da natureza indicada, nem tampouco os meus laboriosos esforços de análise comparadas cerca das mensagens em que os defuntos descrevem o ambiente em que se encontram. Assim foi que proceder, chegando desse modo a fazer emergir, baseada nos fatos, uma verdade metapsíquica que, com quanto evidentíssima, era miseramente esquecida pelos propugnadores da objeção em causa. Aludo ao fato de que as provas de identificação espírita, fundadas nas informações pessoais fornecidas pelos defuntos que se comunicam, longe de serem as únicas que se podem conseguir para a demonstração experimental da sobrevivência, mas não são do que simples unidade de prova, entre as múltiplas provas que se podem extrair do conjunto dos fenômenos metapsíquicos, mas, sobretudo, das manifestações supranormais de ordem extrínseca, as quais, de ninguém dependendo, resultam independentes dos poderes da subconsciência. Tais, por exemplo, os casos das aparições dos defuntos quando ainda no leito de morte e os das aparições dos defuntos pouco depois da morte, assim como outras importantes categorias de fenômenos metapsíquicos, que reuni e comentei no extenso e resolutivo capítulo V do presente e trabalho. Em outros termos, procedendo desse modo, logrei demolir a única hipótese de que dispunham os opositores para, de certa forma, neutralizarem a interpretação do auto-medionismo, hipótese que, embora absurda e insustentável, parecia embaraçosa, visto que, por ser indemonstrável, se tornava irrefutável. Ver-se-á, porém, que, ao contrário disso, cheguei igualmente a demolí-la, estribando-me nos fatos, de sorte que, a questão que me foi proposta, animismo ou espiritismo, qual dos dois explica o conjunto dos fatos? Fácil se me tornou responder, nos termos seguintes, nem um nem outro logra, separadamente, explicar o conjunto dos fenômenos supranormais. Ambos são indispensáveis até o fim e não podem separar-se, pois que são efeitos de uma causa única e esta causa é o espírito humano que, quando se manifesta, em momentos fugazes, durante a encarnação, determina os fenômenos anímicos e, quando se manifesta mediunicamente, durante a existência desencarnada, determina os fenômenos espiríticos. Esta e unicamente esta é a solução legítima do grande problema, dado que ela se apresenta como resultante matemática da convergência de todas as provas que advém da coletânea metapsíquica, considerada em seu conjunto. Acredito, portanto, haver produzido um labor profícuo, a serviço da causa da verdade, labor cujo desenvolvimento se revela praticamente mais formidável do que tudo quanto eu imaginara, pois não tardei a me aperceber de que as argumentações e os comentários sobre os casos, na forma especial que lhes eu dera, não se adaptaram a um trabalho de síntese geral. De sorte que tive de remanusear um pouco por toda parte. Ora, refazer é mais difícil do que fazer. Como quer que seja, agora que concluí, muito me alegra que o Conselho Diretor do Congresso de Glasgow me a haja levado a resumir-me a mim mesmo, porquanto da síntese de muitas publicações minhas, longas, breves, de ocasião, condensadas num livro, de pequeno porte, surge incontestável a solução espírita do mistério do ser. CAPÍTULO 1 As faculdades supranormais subconscientes independem da lei de evolução biológica Foi no ano de 1891 data para mim memorável que pela vez primeira me pus em contato com as pesquisas psíquicas e isso se deu por obra do professor Ribot, diretor da Revue e Piloso Pique, o qual espontaneamente me enviou o primeiro número dos análises de ciências psíquicas, no qual se falava de telepatia. Essa fortuita coincidência decidiu para sempre do meu futuro de escritor e de pensador. Uma vocação predominante me havia, ao invés, conduzido a ocupar-me, exclusivo e apaixonadamente, de filósofa científica Herbert Spencer era, naquele tempo, o meu ídolo. Durante dois anos, eu estudara, ininterruptamente, anotara, classificara com imenso amor todo o conteúdo do seu imponente e enciclopédico sistema filosófico, para, em seguida, lançar-me de corpo e alma nas lutas do pensamento, empenhando-me em polêmicas com quem ousasse criticar os argumentos e as hipóteses que o meu venerado mestre formulara. Transformara-me em apóstolo do meu ídolo, o que significa que em tudo pensava e sentia como Herbert Spencer e a concepção mecânica positivista do universo era minha profissão de fé. Acrescente-se que, ao passo que admirava a suprema sabedoria do grande filósofo, que intencionalmente se apartara do grosseiro materialismo imperante no seu tempo, dedicando a primeira parte dos seus fist principios à teoria do incognoscível e afirmando com isso o próprio gnosticismo em presença do enorme mistério do ser, ao passo digo que admirava a suprema sabedoria daquele que assim se comportava. A síntese conclusiva das minhas concepções filosóficas gravitava decisivamente, nada obstante, nas órbitas dos Bouchner, dos Moleshot, dos Eichel, que negavam a existência de um anti-supremo e a sobrevivência humana. Nessa conformidade, defendia eu, nas revistas filosóficas, esse ponto de vista com apaixonado ardor, correspondente, em tudo, ao que mais tarde viria demonstrar em defesa de uma causa diametralmente oposta, porém infinitamente mais reconfortante. Pareceu-me oportuno começar lembrando esse período do meu passado filosófico, porque o vigor com que agora defendo a causa espiritista alguns se afiguram e disse o manifesto de que a firmeza das minhas convicções, longe de exprimir a síntese de profundas pesquisas em torno dos fenômenos supranormais, é devida a invasão de um misticismo congênito, perturbador de todo juízo sereno. Nada mais distante da verdade, não existe, nem nunca existiu em mim indício de misticismo e o fervor com que defendo as minhas presentes convicções filosóficas é apenas expressão do meu temperamento de escritor. Tanto assim que, quando militava nas fileiras dos pensadores positivistas materialistas, sustentava com igual ardor apaixonado as minhas convicções filosóficas de então. Dito isto, entro, sem mais, no assunto. Como já disse, há 40 anos me dedico a pesquisas psíquicas, mas nos primeiros 9 anos nada escrevia a respeito, porque de pronto medir a formidável complexidade da nova ciência da alma e, por conseguinte, compreender a necessidade de penetrar nela fundo, remontando-lhe às origens, investigando-a na história dos povos civis, bárbaros, selvagens, bem como experimentando a todo custo. Por essa misteriosa lei que casualmente aproxima um e outro indivíduos que têm fortes afinidades intelectuais e aspirações científicas do mesmo sentido, cheguei presto a constituir em Gênova um grupo escolhido de estudiosos da matéria, entre os quais o professor Henrique Morselli, o professor Francisco Porro, Luiz Arnaldo Vassalo, grande jornalista e escritor, e o doutor José Venzano, conhecidíssimo profissional. Cheguei, outro sim, a descobrir e desenvolver ótimos médiums particulares e, mais tarde, a fazer experiências, durante anos, com a célebre Eusepia Paladino. Então, fica, pois, entendido que, se deixei passar 1009 anos antes de mergulhar a pena no assunto metapsíquico, não menos certo é que gastei muito bem o meu tempo, uma vez que então me senti a senhor de fortíssima preparação e conquistar o direito de externar publicamente a minha opinião sobre o formidável tema. Quando me decidi entrar na lista, é de assinalar-se que o primeiro artigo que publiquei na revista de estudos psíquicos, então dirigida por César de Vesme, foi precisamente um artigo em que demonstrava que o animismo prova o espiritismo. Daí em diante, não mais pude deixar de investigar, sob todos os aspectos, essa questão, que é fundamental para a correta interpretação da fenomenologia metapsíquica e cuja solução, em sentido espirítico, se apresenta como a única apta a explicar o conjunto inteiro dos fenômenos supranormais. Mas, se do ponto de vista deste trabalho cujo tema me foi sugerido pela Comissão Diretora do Congresso Espírito Internacional de Glasgow, 1937, me apresso a ponderar que o fato de haver esplanado, por 36 anos, a grande questão, submetendo-a a todas as provas e contemplando-a sob todos os aspectos, forçoso torna-se concluir que nada de novo poderei aditar ao que já publiquei, patente se faz, ao mesmo tempo, que deveria limitar-me a resumir, em parte mínima, a imensa mole de trabalho realizado. O artigo a que a Ludie tinha por título Espiritualismo e Crítica Científica, apareceu em um número de dezembro de 1899 da revista de estudos psíquicos e nele o refutava, apoiando-me em fatos, a hipótese formulada pelos opositores contra a interpretação espirítico das manifestações dos defuntos. Em seguida, reforçava a refutação, invadindo o campo adversário e demonstrando que, mesmo quando se excluíssem os casos de identificação espiritista, bastaria sempre o fato da existência de faculdades supranormais subconscientes para fornecer a prova incontestável da sobrevivência humana. Abstenho-me de resumir a substância do ponto debatido, porque, tendo depois envolvido muitas vezes ao assunto, sempre com maior eficiência de dados e argumentos, não é necessário citar essa primeira referência ao tema controvertido, referência que terminava com uma espécie de desafio concebido nestes termos, poderá alguém se mostrar duvidoso ou séptico com relação aos fenômenos sobre os quais se fundam as minhas conclusões, desses, porém, me desembarassarei com uma pergunta, estarias dispostos a reconhecer por incontestáveis os meus argumentos, desde que os fatos se revelassem conformes em tudo a verdade? Se sim, e não pode ser diversamente, nada mais peço, nem de outra coisa pretendo cuidar. Os fatos são fatos e saberão impor-se, pela sua própria força, pouco a pouco, malgrado a tudo e a todos. A mim me basta se reconhecer verdadeira a observação seguinte, as conclusões podem ter-se por incontestáveis, sob a condição de que os fatos sejam verdadeiros. Quanto aos fatos, repito, abrirão caminho por si mesmos e os espiritistas se sentem plenamente seguros e tranquilos com respeito a esse ponto. Os casos a que me referia não eram fatos de identificação espírita, mas episódios escolhidos de fenômenos anímicos, quais a leitura do pensamento, a telepatia, a visão através de corpos opacos, a clarevidência no presente, no passado e no futuro, fenomenologia que me bastava para chegar às conclusões ao que me propunha, ou, seja, a demonstração de que o animismo prova o espiritismo. De todo modo, repito, não podendo cimir-me de voltar ao tema com mais amplo desenvolvimento, me reservo o direito de recorrer a outros trabalhos, a fim de ilustrar o importantíssimo tema, que é fundamental para a defesa da tese espirítica, sobretudo se se considerar que o sistema de luta de que se valem os opositores é o de esforçarem-se, primeiramente, por demonstrar que a gênese das faculdades supranormais subconscientes se inclui na órbita da evolução biológica da espécie. Em seguida, tendo-se libertado de imenso obstáculo inicial, eles se julgam autorizados a ampliar, à vontade, os poderes supranormais das faculdades em apreço, à medida que se produzem incidentes de identificação de defuntos, incidentes cada vez mais inexplicáveis por meio de hipóteses naturalísticas. Essas ampliações já chegaram aos portentosos extremos de conferirem à subconsciência humana os atributos divinos da onisciência e da onividência. Do que fica exposto decorre que a primeira objeção a ser refutada, ou, se o preferirem, o primeiro erro a ser corrigido nas opiniões dos opositores gira em torno do fato de que eles, para alcançarem seu escopo, se servem das faculdades normais subconscientes, no pressuposto de que o perturbador enigma de existirem, na subconsciência humana, portentosas as faculdades praticamente inúteis, se pode elucidar em sentido naturalístico e no pressuposto também de terem alcançado seu objetivo conformular em diversas hipóteses que, embora contrastando umas com outras, concordam todas em constranger assim direi as faculdades supranormais subconscientes a entrar na órbita da lei de evolução biológica, condição indispensável, esta última, a lhes legitimar cientificamente a origem naturalística. Porque, se, ao contrário, as faculdades de que se trata independessem da lei de evolução biológica, tal fato, então, provaria a gênese espiritual das aludidas faculdades, com as consequências teóricas daí decorrentes. São as seguintes as hipóteses formuladas a esse propósito, 1 graus as faculdades supranormais subconscientes são resíduos e faculdades atávicas que se foram atrofiando por obra da seleção natural, visto se haverem tornado inúteis ulterior evolução biológica da espécie. 2 graus as faculdades supranormais subconscientes são rudimentos abortivos de sentidos que nunca evolveram e jamais evolverão, por inúteis a espécie é na luta pela vida. 3 graus as faculdades supranormais subconscientes representam outros tantos germens de sentidos novos destinados a evolver nos séculos, até emergirem e se fixarem estavelmente na espécie. 4 graus o fato de se manifestarem em alguns indivíduos, em lampejos fugazes, faculdades sensórias de ordem supranormal não implica que as mesmas faculdades hajam de existir, em estado latente, nas subconsciências de todos. Tais as hipóteses com as quais os opositores ganham a ilusão de haverem constrangido as faculdades supranormais subconscientes a encaixar-se na órbita da lei de evolução biológica. Postas as coisas nestes termos, faz-se mister demonstrar aos opositores que tudo concorre para provar o contrário, isto é, que as faculdades supranormais subconscientes não são e não podem ser levadas a cargo da evolução da espécie e que, ao demais, semelhantes conclusões resultam validíssimas, mesmo na hipótese de que as aludidas faculdades se destinassem a emergir e fixar-se na espécie em afastadíssimo por vir, hipótese que, entretanto, se revela insustentável em face da análise comparada dos fatos, assim como insustentáveis se revelam as outras hipóteses minores acima enumeradas. Dito isto, entro no assunto, cuidando, antes de tudo, de eliminar rapidamente três das mencionadas hipóteses, as quais tão inconsistentes se mostram, que não apresentam valor teórico de espécie alguma. Para clareza da discussão, importa começar lembrando que nos eixos da teoria evolucionista se encaixam duas leis biológicas indissoluvelmente conjugadas entre si, a das variações espontâneas nos organismos vivos, variações que, por serem úteis aos indivíduos na diuturna luta pela vida, chegam gradativamente a fixar-se e a envolver na descendência, em virtude de outra lei, a da seleção natural, que se compendia no fato da progressiva extinção dos indivíduos menos aptos àquela luta e na sobrevivência dos mais aptos, o que, necessariamente, leva à elaboração de organismos estavelmente providos dos sentidos e das faculdades mais adequadas ao ambiente em que eles vivem. Aplicando essas leis biológicas a primeira das hipóteses acima citadas, na qual se afirma que as faculdades supranormais subconscientes são resíduos e faculdades atávicas que se foram atrofiando por obra da seleção natural, porque se haviam tornado inúteis a ulterior evolução biológica da espécie, logo se evidencia que a própria hipótese se acha em flagrante contradição com os fatos. Para que disso se convença quem quer que seja, bastará conceder ele o modo pelo qual praticamente se desenvolve a luta pela vida, na espécie humana. Do chefe de uma tribo selvagem, que procura penetrar com astúcia o pensamento do outro chefe seu antagonista, até o generalíssimo de um exército moderno, aplicado a prever, para preveni-los, os movimentos do inimigo, do tirano da antiguidade, que vigia desconfiados seus cortesãos aduladores, ao juiz de instrução do nosso tempo, a estudar o meio de colher do delinquente o seu segredo, do homem de governo que se esforça por descobrir os propósitos de um chefe de partido contrário, ao ávido comerciante que espreita o seu concorrente para sobrepujá-lo, do amante infortunado que vela sobre os passos do odiado rival, ao marido ciumento, que esquadrinha no olhar da esposa a prova da sua culpa, entre os homens, reinou sempre um afanoso enfurecimento recíproco e sem trégua, com o fim, da parte de cada um, de penetrar no ânimo dos outros e tudo isso, necessariamente, fatalmente, pois que, em tal sentido é que urge a luta pela vida. Segue-se daí que se a espécie, nalgum tempo, se houvesse achado provida normalmente dos sentidos telepáticos e clarevidentes, estes, longe de se atrofiarem pelo desuso, deverão afinar-se e envolver rapidamente na descendência, em virtude da lei de seleção, que houvera conduzido fatalmente à gradual extinção dos indivíduos imperfeitamente aparelhados dos mesmos sentidos e à sobrevivência dos mais bem dotados deles. Tudo isso parece, com efeito, tão manifesto, que não se me afigura necessário estender-me mais sobre o tema. Por idênticas considerações, igualmente insustentável considero a segunda das hipóteses em exame, que o professor A. J. Balfour expõe da seguinte maneira, não será, porventura, lícito supor se nos achemos aqui em presença de rudimentares germens de sentidos que nunca se desenvolveram e que, provavelmente, jamais se desenvolveram por obra da seleção natural, visto serem simples produtos de refugio da grande trama evolucionista, isto é, produtos que de maneira nenhuma poderiam utilizar-se. E pode dar-se, aventura uma mera hipótese inverificável, pode dar-se, digo, que, nos casos de indivíduos assim dotados normalmente, venhamos a encontrar-nos em face de faculdades que não teriam deixado de evolver e de tornar-se patrimônio comum da espécie, se houvessem demonstrado merecedoras de que com ela se ocupasse a natureza, ou, seja, se houvessem mostrado propícias, de qualquer modo, à luta pela vida. Proceedings of the SPR Vó. X. Pag. 7. Temos visto, ao contrário, que a imensa utilidade de tais faculdades teria coincidido, de forma incontestável, com as diretivas que a luta pela vida impõe à espécie humana. Estabelecido este ponto, torna-se ocioso recorrer a outros argumentos para demonstrar que a referida hipótese resulta errada nas premissas e não resiste à prova dos fatos. Passo, portanto, à terceira das hipóteses a serem eliminadas. Segundo esta, o fato de se manifestar em faculdades supranormais em alguns indivíduos não implica que tais faculdades hajam de existir, em estado latente, nas subconsciências de todos. É uma hipótese indispensável aos propugnadores da tese naturalística, por quanto necessária corroborar o acerto de que as faculdades supranormais subconscientes, à guisa das faculdades sensórias normais, se originam de uma única lei biológica, a das variações espontâneas, que, em virtude de outra lei complementar, a da seleção natural, viriam a generalizar-se gradualmente na espécie. Nada de mais racional, à primeira vista, do que semelhante hipótese ninguém pensaria em contradizer o Sr. Marcelo Mangin, quando observa, poderei desejar, durante vinte anos, com todas as forças de minha alma, adquirir esses dons maravilhosos, sem que ao cabo do vigésimo ano perceba em mim o mais insignificante indício de tais dons. Análise de Ciências Psíquicas, 1903, PAI, 241. Apresentada sob essa forma, a argumentação parece incontestável, o que não impede que, tomando por base a análise comparada dos fatos, se tenha de concluir resolutivamente no sentido da universalidade dos aludidos dons. Para verificar-se que assim é, bastará-se ponder e que a grande maioria dos indivíduos com os quais se dão manifestações da natureza das de que tratamos se conservam nas condições negativas do Sr. Marcelo Mangin, enquanto não lhes sobrevém alguma enfermidade grave, ou não lhes chega a hora da agonia, ou não lhes sucede algum sério acidente traumático ou cerebrão, ou não lhes acontece cair em delíquio, ou submeter-se a experiências sonambúlico-hipnóticas, ou fazer inalações de eterias e assim por diante. Para esclarecimento do tema, resumirei alguns casos do gênero. Em um número de novembro a dezembro de 1904, do Boletim de Institut General Psychologique, o Dr. Solier narra que um indivíduo, tendo caído de um trem em marcha, apresentara sérias perturbações nervosas de origem traumática e que, simultaneamente, se revelaram nele faculdades telestésicas. Através da espessura de uma parede de 40 cm de largura, percebi os acenos que o Dr. lhe fazia, chamando-o e a corria, precipitando-se com fúria para a porta. No caso, não podia tratar-se de transmissão do pensamento, porquanto o Dr. Solier nunca chegou a transmitir ao paciente ordem para ir ter com ele e, no entanto, aquele se precipitava infalivelmente para a porta, com o acostumado ímpeto, a um aceno que o Dr. lhe fazia com a mão, chamando-o. Aí está, pois, um indivíduo que certamente não imaginara possuir o dom da visão através de corpos opacos, antes que, atingido por sério acidente traumático, este lhe houvesse revelado. Nos análises de ciências psíquicas, ano de 1899, Pag. 257, é narrado o caso do engenheiro Lacoste que, atacado de grave congestão cerebral, complicada de febre tifoide, permaneceu em estado de inconsciência e de delírio por mais de um mês, dando, durante esse tempo, prova de possuir faculdades telepáticas e telestésicas. Entre outros fenômenos que produziu, anunciou um dia a chegada à Marcélia, ele residia em Tolosa, de seis caixas com alfaias, esperadas, de há muito, do Brasil e acrescentou que era preciso recusá-las ou apresentar uma reclamação, porquanto uma delas fora substituída, precisamente a que continha os retratos, as capas, os vestuários, assim como diversos outros objetos de valor. Verificou-se que tudo correspondia plenamente à verdade que na caixa que substituir a outra apenas havia coisas que nada valiam. Ora, indubitavelmente, o engenheiro Lacoste não se queria depositar o inconsciente de faculdades supranormais, se, para testificar não lhe houvesse sobrevindo uma enfermidade grave. Nas memórias, de Sir Almeric Fitzpoey, se descreve a morte de Lorne Peden, que jazeu inconsciente quarenta e oito horas, assistido por seu filho Tom. Este, não notando indícios de que o enfermo recuperasse os sentidos, resolveu ir à casa jantar, tomando-lhe o posto lá de um peden. De improviso o agonizante abriu os olhos e exclamou, que aconteceu a Tom. Surpreendida, lá de um peden respondeu, Tom foi jantar e está perfeitamente bem. Não replicou o enfermo, acrescentando com grande amicidade ele se acha em grave perigo. E, tendo o dito, recaiu em um estado de inconsciência e pouco depois morria. É que Tom, indo para casa numa caleça, esta colidiu com o ciclista, colisão de que lhe resultaram graves consequências. Lid, 1925, Pag. 433. Sem dúvida, Lorne Peden, a maneira de Marcelo Mangin, teria tido o pleno direito de observar, a quem quer que o interrogue a respeito, que estava bem certo de não possuir faculdades de clarevidência e, nesse caso, a hora da agonia interviera para desmenti-lo, revelando a existência daquelas faculdades na sua subconsciência. Não apresentarei outros exemplos. Se engemeiei a lembrar que se contam por centenas os casos desse gênero, nos quais se nota uma variedade altamente sugestiva de situações episódicas, conducentes, de modo irresistível, às seguintes conclusões gerais, tendo-se em conta que o manifestarem-se de súbito no homem faculdades supranormais, muitíssimos superiores às normais, não pode ser atribuído ao fato de que um trauma na cabeça, um delírio febril, um estado comatoso, ou uma inalação de éteras tenham criado do nada, forçoso será-se deduza que tais faculdades existem, em estado latente, nas subconsciências de todos e que os estados traumáticos, febres, comatosos, determinando no indivíduo um enfraquecimento ou uma parada temporária das funções da vida de relação, chegam a criar uma condição favorável a que as ditas faculdades surjam, também temporariamente. Por outras palavras, as faculdades da subconsciência, em virtude da sobrevinda parada, teria meio por assim dizer de infiltrar-se pelas comissuras que se abriram no diafragma que as separa das faculdades psíquicas conscientes e de romper no campo da consciência normal. Segue-se que, baseado nas provas de fato acima expostas e nas considerações daí decorrentes, a ninguém será lícito pretender que na sua própria subconsciência não existam faculdades supranormais. Ninguém poderá afirmar com segurança senão que não é sujeito a irrupções espontâneas das faculdades subconscientes no plano consciente normal da psique, e irrupções que constituem a diferença que existe entre os chamados sensitivos e os que não são. Com isto, considero respondida exaustivamente a questão implícita na hipótese acima reproduzida. Resta discutir a última das quatro hipóteses formuladas pelos opositores, hipótese esta que, mais do que qualquer outra, se mostra verossímil e racional, porque pressupõe que as faculdades supranormais subconscientes são germens fecundos de sentidos novos, destinados a emergir e fixar-se na espécie, em remoto futuro. Nada obstante, resultará fácil demonstrar que também esta hipótese não resiste à análise dos fatos. Advirta que, ao discutir a tese em apreço, terei necessidade de esplanar a fundo outra tese importantíssima e fundamental no presente debate, em que se afirma que as faculdades supranormais subconscientes não são e não podem ser fruto da evolução biológica da espécie. Também nesta circunstância importa começar lembrando que a atividade organizadora da evolução biológica se exercita por meio de uma lei grandiosa e ao mesmo tempo simplíssima, a da seleção natural. Isto posto, ser-meá fácil demonstrar que as faculdades supranormais subconscientes não são produto da seleção natural, porque são estranhas ao ambiente em que esta última se processa, o que equivale a afirmar que as referidas faculdades não se destinam a emergir e fixar-se permanentemente na espécie, como sentidos normais. Acrescente-se que, se as faculdades supranormais não são produto da seleção natural, por serem estranhas ao ambiente em que esta última se processa, igualmente se deve excluir a ideia de que a outra lei biológica, das variações espontâneas, chega a lhes explicar a gênese. Deve-se afastar esta ideia, pela consideração de que o fato biológico das variações espontâneas não pode deixar de originar-se da soma dos estímulos que do mundo exterior o chegam aos centros nervosos, ou, em outros termos, não pode deixar de ser gerado pelas relações indissolúveis que unem os centros nervosos ao plano da vida de relação. Se assim não fosse, então a gênese das variações espontâneas seria de ordem espiritual, o que os modernos biologistas não admitem e, se o admitissem, razão não mais haveria para discutirmos a questão em apreço. Partindo de tudo o que fica dito, deve-se concluir que, para provar a validez da tese que propugnamos, basta esta só capitalíssima circunstância de fato, que as condições requeridas para que as faculdades sensórias normais cheguem a despontar e evolver são diametral e irredutivelmente contrárias às que se exigem para que as faculdades supranormais subconscientes cheguem a surgir e explicar-se. Vejamos. As pesquisas biológicas e morfológicas hão demonstrado que os órgãos dos sentidos não eram, na origem, se não centros rudimentares de sensibilidade diferenciada, que se localizaram na periferia, sob a ação de estímulos exteriores e isso nos pontos que correspondiam aos filamentos terminais de fibras nervosas receptoras, servindo de cabeça aos gânglios centrais, sede de reações psíquicas. Assim, as pesquisas psicofisiológicas evidenciaram que a gênese e a evolução das faculdades normais da psique dependem da complexidade da natureza das sensações e percepções que os órgãos da vida de relação transmitem do mundo exterior aos centros de elaboração psíquica. Cumpre, portanto, se tenha bem em mente que a obra dos fatores da evolução, nas suas relações com a gênese e a evolução dos órgãos dos sentidos e das faculdades psíquicas normais, se executa necessária exclusivamente no plano da vida de relação, sob a forma de uma reação contínua e complexa, contra os estímulos exteriores. Quer isso dizer que se executa no plano da consciência normal, que é aquele no qual se desenvolve, para os seres sensíveis e animados, a luta pela vida. Firmado esse ponto e passando a analisar as modalidades sobre as quais se manifestam as faculdades supranormais subconscientes, é de assinalar-se que estas, em vez de se exercitarem no plano da consciência normal, somente surgem sob a condição de que as funções da vida de relação se achem temporariamente abolidas ou apagadas, dependendo do grau, mais ou menos profundo, de inconsciência em que jaz ao sensitivo, o grau de maior ou menor perfeição com que elas se exteriorizam. Ora, não se podendo negar que, imerso no estado de inconsciência, um organismo senciente é um organismo temporariamente privado de qualquer relação com o mundo exterior. Portanto, impotente para a luta pela vida logicamente se segue que os fatores biológicos não podem, não puderam e não poderão nunca nenhuma influência exercer, por mínima, que seja, sobre a genes e a evolução das faculdades psicosensórias subconscientes, o que equivale a reconhecer-se que essas faculdades pertencem a um plano qualitativamente diverso e em absoluto independente daquele em que agem os fatores da evolução biológica. Isto posto, apresentam-se e se impõem as seguintes questões, se não existem relações de causa e efeito entre os fatores da evolução biológica e as faculdades supranormais subconscientes, qual então será a gênese dessas faculdades? Por que permanecem elas inoperantes, em estado latente, nos recessos da subconsciência, ao invés de se exercitarem a bem da humanidade? Por que se limitam a parecer, em momentos fugazes e somente em razão do estado de inconsciência em que jaz o sensitivo? Que finalidades terão, sendo tão misteriosas e anormais as características das suas manifestações? Tanto quanto as outras, esta última pergunta se impõe, visto que qualquer coisa, em a natureza, pelo só fato de existir, é finalidade que se revela. Parece indubitável, pois, que a única solução racional dos formidáveis enigmas enunciados consiste em reconhecer-se que as faculdades subconscientes não se destinam a exercitar-se em ambiente terreno, por serem faculdades de sentido da existência espiritual, aguardando, para emergir e exercitar-se, o ambiente espiritual que sucede à crise da morte. E tais conclusões, rigorosamente deduzidas dos fatos, têm a corroborá-las admiravelmente as modalidades sob as quais se exercitam as faculdades psicosensórias supranormais, modalidades que, a seu turno, são diametral e irredutivelmente contrárias àquelas sob as quais se exercitam as faculdades psicosensórias normais. Assim, por exemplo, quando um indivíduo vê com os olhos do corpo, isso significa que um objeto qualquer reflete a sua imagem na retina dos próprios olhos e que a imagem aí impressa, por intermédio do nervo óptico, é transmitida aos centros cerebrais correspondentes, em virtude dos quais a impressão se transforma em visão. Ora, precisamente o oposto se dá no que concerne a visão supranormal, em que o sensitivo percebe fantasmas ou cenas do passado, do presente e do futuro, não com os olhos do corpo, mas com a visão espiritual interior. E, como o espírito se acha em relação com o cérebro, produz-se um fenômeno de transmissão inversa, pelo qual a imagem espiritual, vindo dos centros ópticos, por intermédio do nervo óptico, chega à retina, de onde é projetada no exterior em forma alucinatória, produzindo no sensitivo a ilusão de estar assistindo a uma manifestação objetiva. Outro tanto é de dizer-se das impressões auditivas que, em realidade, consistem num fato de audição espiritual que, influenciando, do interior, os centros acústicos cerebrais, dá-o sensitivo a ilusão de ouvir sons e palavras provenientes do exterior. Tais modalidades de exteriorização, em antítese absoluta com as modalidades sob as quais operam os sentidos terrenos, se, de um lado, são explicabilíssimas, uma vez se reconheça que as faculdades supranormais subconscientes representam as faculdades psicosensórias do espírito, as quais se utilizam para seus fins dos sentidos terrenos, por outro lado se tornam, ao contrário, literalmente inexplicáveis, desde que se pretenda que as ditas faculdades são produtos da seleção natural e da adaptação ao ambiente. Com efeito, em tal caso, não deveria ocorrer o fato de elas se exteriorizarem em sentido inverso ao das faculdades psicosensórias terrenas, visto que as leis da seleção natural e da adaptação ao ambiente não poderiam exercitar seus poderes sobre impressões e sensações que não fossem reais, objetivas, provenientes do mundo exterior, porquanto o mundo exterior é constituído de força e matéria, coisa tão manifesta que não vale a pena alongar nem demonstrá-lo. Considerando, portanto, que as faculdades psicosensórias subconscientes não recolhem percepções objetivas, provindas do ambiente terreno, mas, sim, percepções subjetivas, provenientes de um plano espiritual de percepção, é de inferir-se, logicamente, que aquelas faculdades não pertencem ao plano de evolução biológica da espécie e não podem, conseguintemente, ser produto dessa evolução. De novo, pois, deve-se, necessariamente, concluir que elas são os sentidos espirituais da personalidade humana, aguardando oportunidade de surgirem e exercitarem-se em ambiente apropriado, depois da crise da morte. A fim de prevenir qualquer presumível contestação às considerações expendidas, adiantarei que duas objeções se lhes poderiam contrapor. A primeira consistiria em dizer-se que as faculdades supranormais subconscientes se desenvolvem por meio do exercício, o que valeria por demonstrar que, efetivamente, elas são suscetíveis de evolver no plano da consciência normal e que, então, em realidade, não independem das leis biológicas que regem a evolução da espécie. Respondo, antes de tudo, que a circunstância de que se trata apenas significa que as faculdades supranormais subconscientes, em virtude do exercício, adquirem maior facilidade de insinuar-se através do metafórico diafragma que as separa do plano da consciência normal, o que parece óbvio e não poderia deixar de verificar-se, qualquer que houvesse de ser a solução do problema, nada, porém, tem isso de comum com a natureza da questão a resolver, que se conjuga com o fato de que as faculdades em exame são independentes de toda a lei biológica, por quanto não se conectam com o plano da vida de relação. Em segundo lugar, respondo não ser exata a afirmação de que as faculdades supranormais se desenvolvem com o exercício no plano da consciência normal, dado que, quando se manifestam, elas continuam a ser subconscientes com referência ao sensitivo, que se encontram em condições de inconsciência mais ou menos profunda, em razão do grau de perfeição maior ou menor com que as mesmas faculdades se exteriorizam, o que demonstra, ainda uma vez, e de um ponto de vista diverso, que as aludidas faculdades independem das leis que regem a evolução biológica da espécie. Nada mais acrescento, porque terei de voltar ao assunto, quando discutir diretamente a hipótese segundo a qual se presume que as faculdades supranormais terão um dia de emergir e fixar-se no plano da consciência normal, em função de sentidos terrestres. A segunda objeção, que se poderia formular a propósito das considerações acima expendidas, consistiriam dizer-se que, contrariamente ao que nelas se afirma, em manifesto que um sensitivo, ao ler um escrito através de uma caixa fechada, receberá impressões vindas do mundo exterior, o que significa que percebe por via direta, não mais inversa, de onde se seguiria já não ser exato afirmar que a lei de seleção natural e de adaptação ao ambiente não podem exercer seus poderes sobre faculdades psicosensórias supranormais. Respondo que também poderei desinteressar-me dos fenômenos da visão através dos corpos opacos, por ser incerto o valor teórico que lhes apresentam, uma vez que se pode reduzir a fenômenos de hiperacuidade visual dos olhos do corpo, que, então, se mostrariam sensíveis aos raios-x não obstante, como considero errone a semelhante interpretação, atendo a objeção a que me refiro, ponderando que tudo concorre para demonstrar que também tais manifestações incipientes da visão espiritual são de natureza em ver-se não mais direta, ou, por outras palavras, que, em tais circunstâncias, quem vê é também o espírito, que transmite a sua personalidade consciente, sob a forma de objetivação alucinatória, a mensagem cuja leitura se lhe reclama. A validez desta explicação se demonstra pelo fato, que já discuti na monografia sobre os fenômenos de telestesia, de que, nas circunstâncias figuradas, a visualização do sensitivo assume forma simbólica. Assim, por exemplo, quando o Major Bucle apresentava as suas sensitivas sentenças encerradas em conchas de nozes, extraídas por acaso de um cestinho, os sensitivos percebiam diante de si uma folha de carta inteiramente aberta, onde estava escrita a sentença que eles tinham de ler, folha de carta essa que se encontrava, em realidade, dobrada dentro da casca de nós, indício evidente de que não podia tratar-se de visão direta, mas de representação simbólica, de que o se servia a personalidade subconsciente, para levar ao conhecimento da sua própria personalidade consciente o contexto do escrito a ser interpretado. Ressalta, pois, evidente que as objeções acima figuradas já não têm razão de ser, e, em consequência, que as conclusões a que cheguei com relação ao fato de que as faculdades psicosensórias supranormais exercem suas funções de maneira inversa e nunca direta, conservam o íntegro seu valor teórico, que é grande, tanto mais se for considerado de par com o valor teórico resultante das conclusões a que chegarmos com a discussão precedente. Daí decorre que, tendo por base ambas as conclusões alcançadas, dever-se-á inferir que, se as faculdades psicosensórias subconscientes se exteriorizam de modo inverso ou espiritual e nunca de modo direto ou fisiológico e só se exteriorizam sob a condição de que as faculdades psicosensórias conscientes estejam temporariamente abolidas ou apagadas, fica cientificamente demonstrado que as aludidas faculdades pertencem a um plano fundamentalmente diverso e em absoluto independente do em que atuam os fatores da evolução biológica. Isto, em conexão com o fato da maravilhosa potencialidade que elas possuem, de exteriorização através do espaço e do tempo, leva necessariamente a concluir-se que nos achamos em presença de faculdades psicosensórias espirituais, que já existem, em estado latente, nos recessos da subconsciência, aguardando o ambiente apropriado para surgir e exercitar-se, após a crise da morte. Contudo quanto acabo de expor, penso haver respondido de modo exaustivo a questão principal, a de saber-se se as faculdades supranormais subconscientes são ou não são produto da lei de evolução biológica. Mediante inferências tiradas com rigor dos fatos, fácil me foi demonstrar que as condições sob as quais se exteriorizam aquelas faculdades provam que, na realidade, elas pertencem a outro ciclo de evolução espiritual humana, qualitativamente diverso e muitíssimo mais elevado do que o ciclo dos fatores da evolução biológica. Resta examinar mais a fundo a outra questão, já tratada em parte, a de saber se as faculdades supranormais subconscientes se destinam ou não a surgir e fixar-se permanentemente na espécie como sentidos terrenos. Numa polêmica que sustentei com opositor de opinião favorável à emergência, na espécie, das faculdades supranormais em apreço, argumentava ele assim, é certo que tudo concorre a demonstrar que as faculdades subconscientes existem plenamente evolvidas, em estado latente, nos recessos da subconsciência, prontas a manifestar-se, desde que se produza uma fenda nas paredes do cárcere onde se acham metidas. É certo que tudo concorre a demonstrar que a gênese das aludidas faculdades não pode depender dos fatores da evolução biológica. Mas, isso não impede que, com o progresso e a elevação ulterior da espécie humana através dos séculos, hajam elas, a seu turno, de surgir e firmar-se em função de sentidos organicamente constituídos na humanidade futura. Quem contestará a semelhante possibilidade? Respondo, ninguém, mesmo porque semelhante possibilidade se apresenta logicamente presumível. Quando, porém, se analisam as condições de fato em que se manifestam e sempre se manifestaram tais faculdades, é-se levado a concluir que aquela possibilidade se torna sobremodo improvável e inverossímil. Antes de expor as condições que a tais conclusões conduzem, importa estabelecer de antemão que a solução, em sentido afirmativo, da questão em foco, não enfermaria de maneira nenhuma a conclusão a que chegamos, com relação ao significado espiritualístico que se acha implícito no fato de existirem, na subconsciência humana, faculdades psicosensórias supranormais. Assim é, pela consideração de que, mesmo quando fosse demonstrado que as faculdades em apreço se destinam a emergir e fixar-se organicamente na espécie, essa demonstração não impediria que a circunstância da preexistência delas, em estado latente, na subconsciência humana, combinada com as outras circunstâncias delas emergirem quando os sensitivos se achem em condições de inconsciência e de se exteriorizarem em sentido inverso ou espiritual e nunca em sentido direto ou fisiológico, significaria, ainda e sempre, que as faculdades de que se tratam independem dos fatores da evolução, com as consequências teóricas que daí decorrem, sem mesmo levar em conta que, se as ditas faculdades houvessem de emergir e fixar-se organicamente na espécie, isso, do ponto de vista biológico, significaria que as faculdades psicosensórias geram os seus órgãos e não que os órgãos as geram, como asseveram os biologistas. Tornar-se-ia, portanto, necessário retificar, em sentido espiritualista, as opiniões vigentes acerca da teoria da evolução, que se manteria fundamentalmente verdadeira, mas subordinada às faculdades psíquicas, nas relações do instrumento com o artífice. Por outras palavras, com isso se demonstraria que as faculdades supranormais subconscientes se manifestam no plano da existência terrena em virtude da luta pela vida, mas que não derivam da luta pela vida. Dito isto, a fim de prevenir possíveis objeções, passo a formular algumas considerações contrárias à possibilidade de que as faculdades em questão surjam um dia e se fixem organicamente no plano da existência terrena. A primeira e a mais importante dessas considerações consiste nas condições de fato, precedentemente assinaladas, de que os fatores biológicos não podem exercer influência, ainda que mínima, sobre faculdades psicosensórias que, para emergirem e se manifestarem, exigem que o indivíduo se ache em estado de inconsciência parcial ou total ou, por outra, que se ache temporariamente desligado do plano da existência terrena, que é em que atuam os fatores biológicos. Parece-me que essa consideração deverá bastar, por si só, para tornar insustentável a hipótese em exame, tanto mais que a eludida consideração é admiravelmente corroborada pela contra-prova histórica, por meio da qual se demonstra que as faculdades supranormais, com efeito, não envolveram através dos séculos. O tema é vasto e aqui não me será possível explaná-lo, senão em forma genérica. Acentuarei, portanto, que, da análise comparada dos fatos, ressaltam, antes de tudo, duas relevantes características peculiares às manifestações supranormais da subconsciência, a ancianidade e a universalidade delas. Remonte-se tão longe quanto for possível na história dos povos, analisem-se os costumes e os ritos das raças aborígenes europeias, consultem-se as primeiras narrativas da Antiguidade Clássica, da Antiguidade Bíblica, da Egípcia, da Babilônica, penetre-se ainda mais adentro no curso dos séculos, acompanhando as crônicas sacras dos povos do Extremo Oriente, e por toda parte se encontrarão provas positivas ou traços evidentes de que no seio de todos os povos se deram manifestações supranormais. Proceda-se a pesquisas análogas entre as odiernas raças atrasadas e selvagens e em toda parte se descobrirão costumes e ritos fundados nas referidas manifestações. Assim sendo, cumpre-levemos, tendo em vista os nossos objetivos, que uma característica, teoricamente muito importante, dessas manifestações consiste exatamente na condição que elas apresentam de absoluto estacionamento através dos séculos, malgrado as civilizações e as raças. Com efeito, desde que se confrontem as manifestações congêneres, trazidas até nós pelas histórias e tradições dos povos, com as que hoje experimentalmente se conseguem, para em seguida comparar umas e outras com as que se produzem no seio das raças selvagens contemporâneas, comprovar-se-á que nada de substancialmente diverso elas denotam nas modalidades com que se realizam e que não existem povos entre os quais se descubram ou se hajam descoberto indícios de progressiva generalização e aperfeiçoamento das aludidas faculdades, na raça, nem, sobretudo, indícios de progressiva tendência a produzir-se em condições de perfeita vigília, e é quanto importa do ponto de vista biológico. Tudo isso se verifica em presença de uma série de séculos mais que apropriada a servir como legítima medida de confronto, acrescendo que no mesmo período outras faculdades muitíssimo menos importantes no que concerne a luta pela vida qual, por exemplo, o senso musical envolveram rapidamente e se generalizaram só por serem inerentes ao plano consciente do eu. Em reforço de tais conclusões, farei notar que os povos hindus, que por vários milênios se aplicaram com fervor a desenvolver essa espécie de manifestações, não lograram mais do que conhecer melhor os métodos empíricos adequados a lhes favorecer a exteriorização naqueles que se revelavam sensitivos. Nenhum vestígio se descobre entre eles de que o número de indivíduos dotados de faculdades supranormais haja aumentado e, ainda menos, qualquer indício que denuncie entre eles uma tendência a conseguir manifestações supranormais em condições de perfeita vigília. Quanto ao valor intrínseco dos fenômenos que se dão com os faquires, nenhuma dúvida pode prevalecer quanto ao fato de que são substancialmente análogos aos que se obtêm com os médiums do ocidente. Outra circunstância digna de ser posta em relevo é a de que, segundo as conclusões da paleontologia e da antropologia, as odiernas raças selvagens são autênticas representantes do que foram, em épocas pré-históricas, os progenitores das raças civilizadas. Isto posto, dever-se-á, por lei de analogia, inferir que, se atualmente se produzem fenômenos supranormais no seio das raças selvagens, eles sejam de ter produzido, de forma idêntica, milhares de séculos antes, no seio das raças aborígenes que deram origem às atuais raças civilizadas. Com essa inferência, chegar-se-á a penetrar tanto pelos séculos adentro, que se terão de considerar demonstradas as condições de estacionamento peculiares às faculdades supranormais subconscientes. De todo modo, mesmo deixando de lado esta última indução, as anteriores considerações já autorizam afirmar-se que, desde tempos imemoriais, as faculdades em apreço se vão revelando em a espécie humana no estado de simples manifestações anormais, ou esporádicas, da subconsciência, assim como que nunca nelas se perceberam indícios que autorizem supor-se que a lei de seleção natural haja exercido, ou esteja exercendo seus poderes sobre as referidas faculdades. Isso, aliás, era de inferir-se, mesmo a priori, ponderando-se que a seleção natural não criou as faculdades subconscientes, o que significa que estas faculdades pertencem a um plano qualitativamente diverso daquele em que a seleção natural opera e que, por conseguinte, não podem existir ciclos de tempo em que esta última chega a exercitar seus poderes num plano de existência que lhes é estranho e superior. Em resumo, se as faculdades subconscientes não promanam da seleção natural, claro é que não podem evolver por virtude da seleção natural. Cumpre ainda se considera a questão de um último ponto de vista, o da existência prática. Quer dizer, cumpre indagar-se as faculdades da telepatia, da telestesia, da clarividência no passado, no presente e no futuro se podem conciliar com o desenvolvimento regular e natural da existência terrena. Basta uma ligeira reflexão sobre o tema, para evidenciar a inconciliabilidade das duas séries de percepções sensórias. Aqui, porém, cedo a palavra ao Dr. Gustavo Geley, que, na sua obra intitulada Do Inconsciente ao Consciente, explanou magistralmente o assunto. Escreveu ele, suponhamos que um homem disponha, na existência terrena, das faculdades supranormais e as empregue, a seu bel prazer, na leitura do pensamento, na visão e distância, na clarividência no passado e no futuro. Que necessidade teria esse homem de refletir antes de agir, de ponderar as consequências de seus atos, de lutar contra a adversidade? Não haveria para ele possibilidade de cair em erro, mas, em contraposição, não existiria, para ele, o fator espiritual do esforço, sem o qual não lhe seria possível qualquer evolução da sua consciência e inteligência. A maneira do inseto, esse homem não seria mais do que um maravilhoso mecanismo. Seguindo-se estrada, a evolução biológica nunca chegaria a criar a superior consciência humana, porquanto se estabilizaria numa forma de sonambulismo hipessensível, que permitiria tudo conhecer sem nada a compreender, o super-homem resultaria um automato transcendental. Daí decorre que constitui um bem, ou melhor, uma necessidade imprescindível que as faculdades supranormais do espírito, juntamente com todo o tesouro psicológico acumulado pelo ser na sua evolução se conservem permanentemente nas condições em que atualmente as observamos, o que quer dizer, latentes, em sua maior parte nos recessos da subconsciência. Ob. Cite, Pag. 317. A estas considerações do Dr. Geley, outras adequadíssimas se poderiam aditar, com referência às graves perturbações que as relações familiares e sociais acarretariam as faculdades supranormais, se estendessem à humanidade toda, em função de um sexto sentido. É, com efeito, evidente, que, se a clarividência no presente e no passado, combinada com a leitura nas subconsciências dos outros, se tornasse um sentido biológico, violada estaria para sempre demolida a condição princípula de toda a convivência social, porquanto os segredos mais íntimos e mais cuidadosamente guardados, que formam a trama da vida privada do indivíduo, das vidas conjugais, familiares, estariam à mercê de todas as comadres linguarudas e de todos os madraços da vizinhança. Se, a seu turno, a clarividência no futuro se tornasse um sétimo sentido, paralisada ficaria toda a iniciativa humana e a cada indivíduo nada mais restaria senão cruzar os braços, aguardando fatalisticamente que o seu destino, tão matematicamente prevista quão inevitável, se desdobrasse e cumprisse. Parece-me que basta. De tudo que fica exposto segue-se que, contraditada pelos dados biológicos, históricos, paleontológicos e antropológicos, bem como por considerações resolutórias de ordem psicológico-social, deve considerar-se absurda e inverossímil a hipótese da emergência futura das faculdades supranormais subconscientes. E diga-se isto em homenagem à verdade pela verdade, uma vez que, do ponto de vista da tese propugnada, a de independerem, como já foi dito, as faculdades supranormais subconscientes das leis que governam a evolução biológica, a solução afirmativa da questão em apreço com ela igualmente se conciliaria. Como quer que seja, não é menos certo que a demonstração de que as faculdades de que se trata não se destinam a surgir e fixar-se no plano da consciência normal veio juntar às outras uma última e importante prova complementar em favor da tese sustentada. Com o que acabo de expender, penso haver demonstrado exaustivamente que as faculdades supranormais subconscientes não são resíduos e faculdades atávicas, não são rudimentos abortivos de sentidos que nunca evolveram e nunca evolverão, não são patrimônios fortuitos de algumas subconsciências privilegiadas, não estão destinadas a surgir na qualidade de sentidos periféricos da humanidade futura, não são, enfim, fruto da evolução biológica da espécie. Ora, todas essas demonstrações negativas conduzem inevitavelmente a uma demonstração afirmativa, a de que as faculdades supranormais subconscientes constituem os sentidos espirituais da personalidade integral subconsciente, sentidos que terão de aparecer e desexcitar-se em ambiente apropriado, depois da crise da morte. Estaria, pois, concluída a minha tarefa, em homenagem, porém, ao método científico da convergência das provas, disponho-me a fazer uma observação de fato, que converge para a mesma demonstração. Tal prova ressalta de uma circunstância precedentemente discutida e é que, em regra, as cognições supranormais chegam à consciência normal em forma de representações simbólicas. Pois bem, a natureza simbólica de quase todas as percepções supranormais adquire alto valor teórico, porque demonstra que elas não são apenas independentes dos sentidos periféricos, mas também dos correspondentes centros cerebrais e isso pela razão de que o simbolismo das percepções prova que os centros cerebrais não percebem ativamente e sim recolhem passivamente o que lhes transmite um terceiro agente extrínseco, que é